Não tem, mas nunca, nem tu passa aqui. Se eu forçar, eu vou ficar entalado, tem que chamar os bombeiros. Já pensou que engraçado? Vai pular. Vai travar a coluna. Olha todo mundo olhando aqui no restaurante. A gente parou de frente pro restaurante, nunca parou de frente. Tá todo... Pera aí, antes de começar esse vídeo, a nossa casa tá à venda, a nossa casa anterior tá à venda. E a gente baixou o preço, tá o link aqui, o primeiro link que tá cuidando da venda é o Pablo, nosso corretor que cuidou da compra dessa casa nova. Tá aqui o primeiro link no Zilo, tá anunciado em vários lugares. A gente baixou o preço, a gente botou ela com preço de mercado, mesmo com todas as upgrades que a gente tem. A gente tinha colocado o valor que o avaliador colocou, de acordo com o papel de parede, o filtro da água que tem a casa toda filtrada, sistema de câmera já todo pronto pra botar câmera, campainha com câmera... O que mais que tem? Sistema de alarme todo pronto lá, que é mais de mil dólares também. Nós reduzimos o preço e botamos o valor que ela vale no mercado, como se não tivesse nada disso. Primeiro link da descrição, agora sim, bora pro vídeo. Bom dia, viemos na padaria de uma café da manhã e já viemos no mercado brasileiro. Será que tem ovo de páscoa em promoção? A gente sempre vem aqui olhar, né? Vou pegar um carrinho, porque eu vou pegar um salgadinho já, porque acabou o salgadinho de casa. Eu não vou pegar chocolate, só salgadinho. Salgadinho. Tem ovos ali, amor. 25 centavos, mas eu aposto que tá pra vencer, né? Que tá muito barato. Tá, maio. Maio? Vem esse mês que vem, né? Você lembra quanto é que eram os ovos, amor? Pra gente ver aí? Pra saber se tá com desconto ou não. A manhã estaria um mercado. Eu tô achando que não tá com desconto. É, acho que tá só o preço. Tá 10 cada um, nessa marca estranha. Mesma coisa? Sem desconto, então? Você anuncia muitos descontos, não é isso? É uma marca que a gente não conhece. Sim. A gente vai... Ela tá vendendo. Pra que eu vou colocar desconto também? É porque ela já é mais barato que as outras marcas, né? A Ui tá olhando o Ikeo. E não tem as marcas famosas, né? Eu vou pegar um salgadinho lá, que o meu acabou. Sim, eu não sei. Eu não sei, vai ter tirado. Comprei só dois fandangas, um bovíuri de polvilho e uma garota antática. Não tinha ovos, né? Tem gente cachorrinho, pedido. Ah, eu achei que ia ter as ovinhas de páscoas como promoção. Sempre tem, né? Só que... Por favor. Não tá. Pera aí. Na arte de New Jersey, a gente aproveitava muito mais, né? Tinha muito mais promoção. Parece que sobrava mais também. Tô começando a ser uma troca. E no outro mercadinho brasileiro, que é aqui menorzinho, que tinha Copenhague, que mais... Teve um... Ah, tinha várias marcas. Teve um ano que a gente foi com a sua mãe e tava, tipo assim, 10% e a gente comprou um ovo por R$1,99, acho que ele é importante, que tava sobrando dois meses depois da páscoa. Foi o melhor ano da minha vida. Vamos nós em busca dos ovos. A gente viu em Silva's Market. Faz muito tempo que a gente não vem aqui, né? Ele é um pouco mais longe da zona dos brasileiros, né? Aqui também é a zona dos brasileiros, só que é mais distante da Muvuca. Longe da International Drive. Só que aqui tem restaurante e um mercado. E a gente viu propaganda no Instagram mesmo que tem ovos. Vamos ver. Só triste, chato, ó. Não temos mais ovos aqui também. Os ovinhos de páscoa acabaram rapidinho depois da páscoa, hein, aqui. É que tinha os Copenhague. A gente nunca comeu esses Copenhague aí. Eu acho que ou realmente venderam muito bem, ou eles estão importando menos. Porque teve um ano que sobrou, lembra? Sobrou muito, lembra? Sobrou tanto, 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 tanto. Você vinha aqui, tava assim, cheio. Então comeremos, ó. A gente comprou vários, lembra, uns 6 anos atrás, aí, né? Foi, teve acho que foi uns 2 anos atrás. Eu enchi o carrinho. Lembra que eu comprei até para o funcionário da empresa? Ovos? Mentira. Os funcionários não tem, tá? Não, não, não são meus funcionários. Não vejo mais eles. Ah, a gente deu cestinha de páscoa para eles, de Natal, né? Que tinha chocolate. Lembra da Espirandelli, lá da... Como é o nome da... Girardelli? Espirandelli é um carro do canal. Mamãe vai dar. Vamos para casa, então. Eles têm aquela chocolate que eu queria aqui. Senhora, ó. É o nosso melhor lugar de seio, na frente de casa. Porque é roupa de dois molequinhos. É. Ela tem dois filhos masculinos. Hoje é dia de garage sale da comunidade aqui do bairro. E a gente recebeu mensagem, tem no Instagram deles do bairro. Que vai ter mapinha nos lugares para se seguir, né? Então, a gente vai seguir as casinhas da... São 16 casas aqui no nosso condomínio. E começa às 8. É hoje e amanhã. Amor, a gente não pode perder aqui, amor. Quer a bicicletinha para o Ita? Já vou pegar? O olhinho do Carlos, tá só. A bicicletinha, amor? Calma. Falta três anos para o Ita usar. Não, com dois anos já anda de bicicletinha. Sim, a bicicletinha de equilíbrio, sim. A bicicletinha grande. Olha, ele tá só 18. Acho que vou buscar mais dinheiro lá em cima. Eu tenho na minha. Tem? Eu trouxe só uns 100 dólares, eu acho. Eu tenho. E não aceita cheque, é tudo dinheiro? 500, mais ou menos, dá? Não sei, hein? Você acha que eu tenho 500 dólares na minha carteira, amor? Eu devo ter umas 10 nota de 1. Não quer jogar primeiro? Não. Eu vi. O barulho do motor, a pita. Nós nos tornamos as pessoas que a gente mais odiava no nosso garage-cer, amor. Não, mas... Ir lá perguntar antes de abrir. Não, mas tá na hora já. É 8 horas que abrir, são 8 e... São 8 e 13. Mas ela tá zoa, né? Você tem que fazer igual as pessoas que chegavam cedo no nosso garage-cer e que vieram pelo canal e falavam Ai, Carniz, vim cedo pra poder te ajudar. Posso ficar esperando? Não, posso te ajudar a colocar as coisas pra fora? Eu vou perguntar pra ela que hora vai abrir, porque são 8 e 15 já. Pouco, assim. Eles começam... Na verdade, aqui a molecada americana usa bastante essa bicicletinha de equilíbrio, assim, que tu usa com as perninhas, sabe? Sem pedalar. Tem? Não é tão comum quanto aqui. Aqui toda a crencinha tem. Nós chamamos chuteirinhas, elas jogam futebol. Tem um monte de roupinha, mas é tudo um pouquinho mais velho que o Ita, né? É. Muita roupinha. Não, mas a bicicletinha já tá bem. A gente vai levar a bicicletinha. Aí ela diz assim, ah, o quanto vocês quiserem oferecer. Fica mó sem jeito. O que eu vou oferecer? Eu não sei. Ah, 10 dólares. Fair pra todo mundo. Não, não. Custa uns 20, não? Eu acho que é 50. Não sei mesmo. Fica mó sem jeito esse negócio. Te oferece quanto você quer. Eu gostaria de pagar 5. Isso é, porque normalmente... É, porque normalmente vai ser muito barato. Mas ela já pediu 50 na máquina que os caras estão olhando ali, que tá estragada. Então já achei caro pra uma máquina que os caras custam uns 200 novas. 250. É, lá pra uma grandona. E não é elétrica, acho, né? De gasolina. Então eu ia falar, ela é congelador já, né? Não é congelador, acho. Ele quer a bola de boliche e o você quer a bola de boliche. Nenê, ó, o papai comprou uma bicicleta pra você. Você quer uma bicicleta? Uma bicicleta. Você quer a bicicleta? É que ele já tem negócio de boliche. Ele se apaixonou pela boliche. Nenê, ele se apaixonou pela bola. Bola de boliche. Eu vou alugar em casa isso aqui, né? Ele não pode alugar bola. Eu vou alugar em casa, né? Vamos guardar aqui pra eu buscar mais coisas. Vai ser assim todo o garcinho, amor. Ele vai ficar chorando pra gostar de tudo. Me lembrando bem dos climas da Virgínia, né? As ruas saem assim, mais tranquilos, sem muita buvuca e garacinho com coisas. E eu tô pensando que as pessoas aqui, às vezes, não fazem nem possibilidade. Será que a gente vai achar algum BR? Tá vendo? Tinha que avisar antes aqui, a gente não pode nem fazer o nosso. Mas a gente também não queria, né? A gente queria sair pra compras hoje. Como a gente não faz faz muito tempo. Bom dia. Eu comprei um negócio que a senhora pediu dos negócios de chão, que ela ia comprar outro. Um bagulhinho de bolha do Buzz. E um Indiana Jones, a gente gastou. E tipo, era cinco cada um. Aí a Patricia fez todos os três por dez dólares. Isso daqui, essa última vez que eu fui na Disney. Lembra que eu te falei? Ah, eu vou... Ainda que bonitinho. Você sabe que é o Ainda, né? Eu acho que ia ser o meu editor de vídeo, que editava pra mim. Enfim. A última vez que fui na Disney, eu fui lá ver o preço desse daqui que eu queria comprar. Custava vinte e cinco dólares. Aí eu não comprei. Ainda bem, filho. Porque a gente conseguiu por cinco. Vamos mostrar nossas compras depois pra vocês, ó. Já na caixa. Essa aqui eu não vou nem abrir. Vou olhar que idade é isso aqui. Isso é antigo mesmo, não é? Ó, custava quinze dólares. Custou cinco. E isso aqui que a gente vai comprar aí custa caro isso aqui, ó. Novinho. Parece novinho, pelo menos. Tá aí no cantinho que eu tô jogando chum. Aí eu fiquei de olhinho. Você viu a pira de revistinha? Tudo cinquenta centavos. Eu podia achar alguma se a gente soubesse quem que vale, né? Não, né? Ai, só penso em valor. Você vai ler aquilo lá? Você é teatro do plástico? Não, amor. Não tá no plástico original. Olha que eu vou levar o carro ali pra frente. Você vai a pé? É que tem estacionamento ali, amor, na entrada. Não é o plástico original, é o plástico de proteção. Não tinha visto. Quer ela voltar e pegar a revistinha? Quando a gente procura uma mesa, a gente não acha que isso é isso, viu? É verdade. E agora que a gente não tá procurando uma mesa, a gente acha que isso é isso, viu? Morning. Quer entrar pra olhar? Uma coisa linda. Quer como levar a mesa? Não, vou colocar uma de serviço. Sei lá. Eu ia puxar o carro pra cá, nem voa. Estou falando que quando a gente procura uma mesa, a gente não acha. Outro lá, né? Ainda tem terrenos pra construir. Ah, é verdade. Vamos perguntar. Porque eles avisaram que as garotas tem os mapinhas das casas que estão participando. Estão pedindo essa aqui, se tem. Nossa, isso aqui é lotado, hein? Parece uma loja. Tem até negocinho de mostroar dentro. Olá, boa tarde. Esse tava... É, parecia a loja esse aí. Só que tudo caro, né? Caríssimo, na verdade. Eu acho que são revendedores, porque tem muita coisa repetida. Tipo a gente, quando faz as nossas viagens, você... É, nossa, mas muita... Olha o avião ali. Olha o avião lá em cima. Viu? Tinha coisa da Disney. Ai, eu... Coisa na caixa. Estou segurando. Tá achando o nosso chocado tudo? 70 dólares, 50 dólares tudo? Não, uns bagulhos gigantes, sim. Mas tipo, caneca, sei lá, 5 ou 4 dólares. Tem que ser novas, na caixa. Quer voltar pra pegar o comics? Não. Nossa revistinha? Os gibi? Quando a gente chama de gibi o povo fica pueta da vida comigo? Ah, pelo amor de Deus. Na boa, quem se preocupa com nomenclatura... Revistinha. Olha o negócio pro nosso quintal ali. A gente tava olhando os... Vamos lá. Vamos buscar outros. Já passamos em 1, 2, 3, 4... É pra ter 17, né, nesse condomínio? 3, 4. As Tom Homes tem garagem pra trás, né? A gente conseguiu vir nas ruas de Tom Homes aqui pra olhar atrás e deixamos. Pode sair, poça. Isso que ela botou uma plaquinha, né, pra gente enxergar, porque se a gente não ia ver? Não mesmo. É o final do condomínio, né? É. Se a Ana Tó já ia comprar um bagulho desses, ó. 15 dólares, achamos. Inteirinho. Oi. Hoje é domingo. E aí, Carlinhos falou, hoje... Ai, cacete. Hoje é dia de família. Hoje é dia de... Tiraram o dia em família. Acabei de falar, que você falou que hoje é dia de família. É. 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 É verdade. Concordo. O que que nós estamos fazendo hoje? Arrumando o churrasco. Eu vou fazer uma picanha, a primeira vez, defumada, né? Eu fiz... Já tá duas horas, né? Mais ou menos. Quase duas horas. Vai ficar mais uma meia hora. Agora eu aumentei pra grill. Eu já botei... O suporte, a gente comprou um tempão atrás ali, ó. Vou pegar a mangueira. Pessoal, pessoal, pessoal. Não ficou nada... Bom, não, eu queria ter visto. Não ficou nada errado. Tá certinho? Eu acho. E aí, eu trouxe pra fora as mesinhas. Vou começar a deixar aqui fora, né? Porque a gente vai fazer o piso, talvez, pequeno. Não sei lá. A gente vai fazer o piso. Aí a gente vai começar já a botar as coisas pra fora. Eu vou lavar. Porque com a construção junta mais pó que o normal nas coisas. É, né? E aí nós vamos lavar tudo isso aqui também, ó. Agora. Ah. Cadê o peixinho amarelo? Qual deles? Peixinho amarelo. Que morreu? Morreu? Quando? Aquele que tava boiando? Não, o que tava boiando era o azul. Sim. Que deu o amarelo. Qual deles, né, mano? Tinha um peixinho amarelo. Lembra que a gente falei, nossa, amor, parece que esse peixinho tá morrendo. Tá amigo lá, tá bem feliz. Eu não achei ele. Tá lá, hoje de manhã. Eu tava lá quando dei comida. Tem um peixinho nadando todo torto de novo. Outro peixinho, né? Além daquele... Ele não tá assim muito torto. É que ele fica meio, sabe? Não, não, não. Tá aqui epilético, ó. É? E tendo muito desses love bugs aqui, né? Que são os bichinhos que ficam brodados bunda com bunda. É a época deles agora, ó. Uma velha, né, gente? Uma velha reprodução de todos os russos. E muita aranha, né? Lembra que a gente tinha também na construção, na outra, não dá conta o veneno e tem muita aranha. Aqueles ninhozinhos lá é tudo aranha, ó. Vou passar vassoura agora e limpar tudo. Vou tirar tudo esses negócios pra fora e tudo, não deixar nada aqui dentro. Ah, velho, senta, ó. Vamos ver o que tá ficando da pecanha. Eu tirei dormindo faz uma meia hora, então agora tá só pra dourar. Eu aumentei o fogo. Mas ela já deu pra maciazinha. Agora eu botei o grilho pra dourar mesmo. Comer? Vamos comer. Olha, Lilia. Tá assim. Não pode comer muito. E nós vamos encher a piscina pro Ethan também hoje. Não pode comer muito porque tem que estar disposto, entendeu? Aí ele vai colocar a música, um... Que nós vamos botar, porque a sombra vem pra cá, né? De tardezinha sempre tem sombra aqui, ó. E aí nós vamos botar a piscina do Ethan. É, vamos botar a piscina. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tá doido pra puxar. Tá. Muito sol ainda, né, né? Já, já. A cara de quem gostou, primeira vez na vida que ele tá comendo presunto. Você deu presunto pro meu filho. Dei, ele adorou, acho, hein? Quer mais um? De limone. Mais, né? Bom, sabia que você ia experimentar, você não quis comer mais cedo. A salada com manga, coisa do senhor Antônio. Com manga no meio da salada. Você vai requintado, tá? Mais? Deixa eu ver a boca, ó. Tem ainda na boca? Cadê o bocão? Deixa eu procurar uma imagem pra te mostrar. Toma, meu senhor Antônio. Eu falei que você ia gostar se você experimentasse. Engraçado, o Carlinho só fica feliz quando o Ethan come porcaria. Ele não fica feliz comendo um brócoli. Ele não queria experimentar mais cedo. Deixa eu te mostrar uma imagem, peraí. Depois a gente vai experimentar bacon, tá? Outro dia. Tá bonito, hein, senhora? Tá começando a pegar uma cor bem forte aqui, hein? Se deixar mais, acho que pega a cor na gordura. Se tu quer gordura aqui, eu não como gordura. Você também não come? Eu como se ela estiver bem tostadinha. Então, ela começou a pegar a cor agora. Deixa eu pegar a tábua. Você aqui, põe ela lá. Vai pegar a cor na gordura? Não, você vai comer gordura? Não, eu não como, sabe? Então, vamos comer, porque senão vai ficar tarde. Ok. Você apaixonou por o presunto, hein? Tá pedindo mais toda hora. Tem um pedaço pra ele morder, amor. Ele mordeu antes de fazer. Ah, desculpa. Ela fica... Olha a gordura escorrendo no meio da carne, ó. Ela fica sempre bem passada, porque é no smoke. Tem um pouco de tempo, mas olha a gordura escorrendo também aqui, amor. Por dentro das banheiras da carne. Deve estar super macio. Delícia! O Carlinhos, finalmente... Acho que ele estava me escutando. Finalmente ele vai realizar o sonho dele. Ele vai ter uma piscina em casa. Está sendo construída nesse momento. Você está realizando o seu sonho? Hã? Você vai realizar o seu sonho de ter uma piscina? Sim. Bom dia! Vou encher a piscina pra você. Olha a engenhoca que eu fiz. Ele até tem uma travinha, só que mantém a metade da força. Porque ela volta um pouquinho. Aí eu apertei e botei aqui. A gente abre. Vai levar um tempão, pelo visto. Desde a hora que subiu, ele está enchendo. Tem que aproveitar para lavar tudo. Tem ali a marca, a máxima lá. Tem ali a marca. Tá ele? Tem. Não sei sim. Não está bom, na verdade. Não. Não tem água aqui, não. Não está ali. Não. Não está ali na piscina. Quer tomar banho também. Ah, você vai entrar com ele? Vou. Vocês vão brincar na água! Vai para ir para ter a prova da água, né? Eu não sei se todos são, viu? Você vai brincar? Bota ele em pézinho pra ver. Tá gelado, viu? Tá. Põe pedinho na água aí, ó. Senta e bota ele no seu colo, fora da água. Tá. E aí, já já você vai ver que ele vai escorregar pra água. Eu vou lá pegar os brinquedinhos dele. Ah, que gelado! É que não chegou ainda ali, ó. Me empresta a mangueira um pouquinho. Tô brincando. Ei! Vou te molhar também. Ai, que gelado. Ó, meu. Ô, tadinho. Agora se molha, amor. Molha a barriga. Molha a barriga, homem. Tadinho, amor. Molha a barriga também. Vamos tomar banho? Ah, que gelado. Papai, século. Ai, tá frio, tá frio. Pô, tá quieto. Eu quero brincar uma vez com o Jake. Vai, Jake! Olha o Jake, olha. Olha o Jake, olha. Tá vendo o Jake aí? O Jake tá ensopado. É, o Jake tá ensopado. Tá vendo o Jake perto da câmera, isso. Assim? Dá pra ver se ele pega na boca, hein? Jake! Ah! Pega, Olivia! Pega, Olivia! Pega, Olivia! tá mostrando os stories porque tem que ter ela aqui ó é uma noite da piscina ontem mais de 50 bichinhos já em um mosquito grande cascudinho de uma noite aberta que dá a piscina se mexer na hora de fazer uma piscina bem pequenininha só porque não dá pra ficar usando a água eu encher ela inteira ontem já teria que trocar 800 e poucos galões é não vi a quantidade de bichos gente por isso que tem tela na flor né é pra fechar tem que ter uma lona fechar sem dúvida a gente até entende que essa piscina tem um negócio que vai filtrando né o filtrinho que vai mesmo assim deve sobrar muito bicho né o vizinho tem piscina aberta porque eu tinha pensado quando a gente ia comprar um negócio de areia eu falei ah vou comprar lona junto para cobrir um dia depois bom dia lá vou eu para a emergência de novo agora é o hospital na verdade quer dizer emergência pequenininha que é mais barato que no hospital né desde que eu fiquei gripado aquela vez que eu mostrei nos vídeos mostrei nos stories eu não fico bom e agora eu tô tipo uma pressão dentro da cabeça eu já acordei com esse olho todo ressecado como se tivesse dormido com ele aberto eu vou dar uma olhada aí faz uns 10 dias que eu sinto como se fosse uma pressão movida na cabeça nesse lado direito não faço ideia o que que é mas eu fui esperando que isso passava se pudesse ser algo normal aí hoje de manhã eu acordei com esse olho completamente ressecado sem enxergar quase nada nele como se tivesse dormido aberto sabe foi tipo 10 minutinhos já voltou ao normal como se tivesse dormido com ele aberto eu vou lhe olhar né porque como eu tenho plano de saúde eu pago bicharia aqui para ser atendido nessa emergência vou lhe dar uma consultada na verdade eu liguei e disser para vir de novo porque como eu vim aqui neles né eles me prescreveram um monte remédio há um mês atrás vamos aí tô chegando e ela vai falar com o médico agora eu tô falando que a enfermeira é brasileira depois eu vou filmar lá fora para vocês ver quem quiser porque se tem desconto para brasileiros aqui minha propaganda paga não acho interessante para compartilhar porque aqui tudo tão caro de saúde né quando eu sair eu mostro o lugar lá para vocês ela porque há uma coisa boa de ser brasileira para explicar tudo em inglês deve ser um pé no saco né a pressão pressão no ouvido desde que dia começou isso aquilo a sentimento olhos ressecado muito mais fácil em português no primeiro idioma né ajudou pra caramba isso bom já vim com o médico aí estamos em duas opções aqui pode ser sinusite que se fala nunca tive sinusite porque essa sintoma de pressão e tudo mais e pode ser ainda uma inflamaçãozinha do canal que eu fiz aqui ó dentista me dando uma dor de cabeça porque ele disse que teve várias pacientes assim que dá uma mini inflamação que não dá outros sintomas mais forte febre essas coisas e que dá essa pressão nessa região que é onde eu tô sentindo que eu sinto a pressão toda que assim né porque eu não tô com inflamação de ouvido não tô com a função da garganta tudo bonitinho e tô bem então ele me deu medicação para as duas coisas para fazer durante 14 dias se não melhorar voltar aí aí sim fazer uma bateria de exame se tem alguma série na minha cabeça mas a princípio sintomas que eu reportei e não indicam nada mais sério né e aí fica a dica para vocês o lugar é o diquinho do amor não é nada pago buena vista urgent care eles são aquelas walk-in clínicas sabe que tu é que as emergências mais baratas que eu sempre falei para vocês que é muito mais barato vindo essas emergências que no hospital né que é uma fortuna e eles têm descontos para quem mora na florida viu apresentar a tua identidade que tem endereço ou uma conta mesmo se não tem a carteira aqui tem uma conta no teu nome que tu mora e aí eles te dão desconto e um belo desconto gente eu gosto sempre salientar quando é algo pago para o pessoal entender que é a diquinha do amor dica é a primeira vez que eu vim porque é perto de casa e eu vim no no rodrigo branco uma vez que ele vem aqui que ele mora para essa região né e aí eu vou ir né enfermeira brasileira mais fácil explicar todos os sintomas que eu tô tendo na cabeça uma mão na roda que é a dica para vocês a dica do amor eu mandei para a senhora troll sabe da rua ela mandou assim uma surpresa a senhora troll estou a 20 minutos de casa não tem nada perto aqui eu estou perto da disney será que eu vou comprar um chapéu tem uma novagem da disney gift shop da disney tem o seven leva para ser uma farmácia vou levar uma surpresa para ser natural 3 camisetas por 10 outro merchan agora olha merchan, olha merchan, merchan do médico que não é merchan, merchan do gift shop que não é merchan vou lá comprar 3 camisetas por 10 dólares vou lá comprar uma surpresa para ser natural tem muita coisa aqui e muito mais barata 3 por 10 2 por 30 as toalhas um monte de coisa da disney para ser natural, da mini, do mickey e uma poeta como é que isso é original? essas coisas? muito mais barata que as lojas da disney tipo muito mais barata que as lojas da disney quem não há dúvida? diga nos comentários, será que é uma barata original mesmo? deixa eu mostrar para vocês o que eu comprei um poné da disney, da mini, com as orelhinhas uma blusinha da mini um pijama calça de pijama, para ser natural uma surpresa, né? e uma camiseta para o item que eu acho que não serve para 2 anos, mas deve servir daqui a pouco aqui não tem uma camiseta assim e ainda um jacarézinho com o item que estava lá no caixa, eu já levei não, na flórida tem jacaré vamos para lá, entregar a surpresa ah não, tem o imã, faltou o imã 3,99 os imãs lá na disney custam uns 10, 15 e 12 está meio estranho, né? o imã, a gente não tem imã da disney, eu sei lá, estou ainda vamos levar a surpresa esse monte de pontinho preto, tem todo mundo que tinha aqueles bug lover lá, sabe como é o meu nome? tinha um grudado de bundinha tem vários também nossa casa é... tem uns negócios de infeticida dentro da parede, né? vou mostrar a surpresa para ser natural não sei, eu nem mostrei que eu prendi, ó espelhos, espelho, quadro, tudo desnivelado o item está dormindo? estou dormindo eu demorei porque eu tive que trazer a surpresa que você pediu você disse que trouxe a surpresa trouxe remédio e vitamina, não? não, trouxe um chapéu da Minnie com orelhinha ah ai que bonita trouxe uma camiseta da Minnie lá do Merck só tinha um gift shop de Disney ai eu pensei, que no caminho não tem nada que eu venho por dentro da Disney ai eu amei eu sei a gente já mandou a Disney do Mickey o Carlinhos, o Carlinhos ele acha que tem que comprar a loja inteira é porque eu não sabia o que ia te agradar, eu tinha que ir um deles te agradar sério, Carlinhos calma, eu comprei um por item também que bonitinho de dois anos eu acho que serve nele já a gente pode ir de família comprei um jacaré de borracha ele vai gostar vai a gente ia brincar lá fora mesmo ele vai brincar com daqui agora tem que arrumar né e mais um último como que você sabia que eu queria um boné pra ir pra Disney? porque você usa o meu sempre um imã da Disney, que a gente não tem ai que lindo estranhamente as coisas são mais baratas que na própria Disney deve ser tudo pirata né tem as placas original escritas aqui ó não, isso daqui ó são coisas que vêm de Walmart original por exemplo então são mais baratas 9, 10 dólares uma cancetinha tem mais baratas que na Disney que é 15, 20 então, mas é, mas não é o mesmo modelo se você for na Disney você não vai achar isso aqui, entendeu? humm quando eu fui pra Disney eu queria comprar um imã desses assim de borracha que eu ia deixar pra ele até brincando até o imã é uma barata que na Disney, então ai tá 3 ai eu vou te mostrar uma outra camiseta que eu tenho, tá bom? essa ai eu lembro que tu tem uma de bolsa só não lembrava o que que era, mas é igualzinha igual eu lembro que era do bolsa, mas não lembrava o que que saia do bolsa ainda bem que eu gosto dela sério? olha o tecido, pega é fofininho não é quente e não junta bolinha, é super gostoso muito obrigada moço o boné era bonitinho né é mais caro eu fui olhar o boné pra comprar da última vez que eu fui na Disney só que eu fiquei com dó, que era muito caro não sabia se tinha comprado o pijama large, a extra large uma bunda grande né large ah bom e a camiseta média né acertei? tem peitão, tá amamentando ah bom bom dia bom dia Nené bom chegou a hora de a gente renovar a nacional da Disney aquilo que eu já expliquei pra vocês é caro, uns 500 e poucos dólares com umas datas bloqueadas e acho que 600 e pouco livre total mas se tu for 6 vezes no parque no ano já vale a pena se na trova 20 já vale a pena só que surgiu uma promoção que a gente vai ver se é verdade que se for lá no estádio, lá no ginásio do Orlando Magic renovar lá ganha uma camiseta do Orlando Magic de graça por cada uma das unidades que é 100 e poucos dólares, 150 dólares essa camiseta a gente vai descobrir lá quer entrar? pode ser? ah tá fechado a porta cadê a mamãe? a gente vai lá descobrir se é verdade isso e quem sabe já ganharam camisetas do Orlando Magic na renovação um escondinho de 150 dólares praticamente é? 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 e agora eu vou te dar um esculachão tá pronto? hum você pediu pra eu colocar a trava no armário e você deixa aquele armário aberto toda hora pronto, finalizado é verdade, tava aberto de novo ontem de noite de novo esqueça porque sempre ficou aberto vou decorar ainda coloquei uma trava tão fácil que o Ethan já já sabe que deu a brinda dele aquele é uma matéria da mulher lá, a Banhara lá aham o pessoal me mandou tudo no Instagram falando da Renata Banhara que fez um canal e depois de um tempão ela ficou com uma bactériazinha que foi sem sintomas né aí começou todos os mesmos sintomas que eu de cara toda pressão o pessoal começou a ter aquela energia que nem eu só que como o seu foi muito pelo visto dela teve um espaço longo sim, foi 6 anos no total o seu como foi em seguida você tá atento e você falou pro médico né? se não é se ela nunca falou que foi do canal exato e aí ela teve que tirar ele teve que tirar um pedaço do osso da cara e ficou deformada porque era uma informação que foi indo aos pouquinhos pelo canal e foi espalhando eu coloquei na sacola e ele não viu já viu, já era uns comentários a gente vê aqui na garagem de sempre que a gente sempre ganha 15 dólares né? aí perguntou pra mim a mulher do que tem que pagar antes né? ela disse right and right né? é na Chord Street ah é pra voltar em Tampa e a Chord Street do outro lado aí essa aqui é a garagem da Geico lá que fica aqui do outro lado e é 15 dólares né? ela parou o que vocês vão fazer? disse a gente vai visitar aí vamos renovar a nossa pasta nova da Disney e olhar a lojinha do Orlando aí ela disse ó por que vocês não vão parking de graça? parking de graça eles tem estacionamento de graça na frente na frente a gente disse ó muito obrigado a Léo deixou entrar e fazer a volta você vai querer pagar 15 dólares pra ir na loja né gente? ai gente por mais seres humanos assim tá vendo? ela não precisaria fazer isso porque ela tá ali fazendo o trabalho dela quer receber o dinheiro colocar no caixa e já é ai que maravilhosa vamos achar o parking de graça a gente tá na frente do Amel Center do Amel Center olha o que tem de lugar pra parar tudo isso aqui é lugar pra parar pra trás também vazio 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 você só não pode parar depois das 13 em dia de evento hoje até de evento acho que não está escrito ali vamos ver tá? achei uma placa ali é 10 ou 11 horas da manhã vamos lá conhecer a gente já veio algumas vezes aqui acho que umas 3 ou 4 vezes em jogos do Orlando Magic né? sim é sempre familiar vem pra Orlando quem é no Orlando Magic né? a gente vem junto agora a gente não vem mais por causa do Ito mas é baratinho tipo lá em... a gente já veio no Linkin Park aqui vem show lá em cima é tipo 20 dólares a gente pagou 23 outra vez né? é não é caro e dá pra ver não é essa paranóide ah não mas você não vê nada cara você vê super bem você só não participa tão ativamente quando o pessoal que tá ali atrás da casa ó e tem a camiseta mesmo ó estampada na frente quando pega o anual pass a gente não conhece um jogador né? a gente vai escolher as camisetas é qualquer uma camiseta que quiser e pode fazer personalizada eu botei troll na minha por 20 dólares a senhora pegou uma sem nada escrito né? é e o Ita vai ganhar uma bolinha e vai ganhar da gente né? não do... é da gente a gente vai comprar pra ele é qualquer... realmente qualquer camiseta do... é de 200 dólares amor o preço vocês viram? não lá em cima ah é compilme ganha uma também não é? é 150 dólares não não é compilme não é 200 dólares lá amor 200 dólares 200 dólares a camiseta a única coisa que eles tem que fazer a gente tem que fazer ah é aquela 120 eu peguei a preta eles tem que botar o disney o petzinho na frente da disney que não tem né? é só nessas ai que tem o meu o seu tem né? não? não, ele disse eu vou ter que botar ele falou que vamos usar eu gostei mais dessa daqui ó é bonita também todas elas acho que é nova amor por isso que eu to perguntando será que essa daqui tá incluída? ah porque é bordada? é ela é toda bordada hum e aqui ó tá vendo isso daqui como é mais bonita? a frente dela também é mais bonita que essa acho que isso daqui é só assim e ó tem o setor de customização tá fazendo na hora o troll nas costas você acha que vai ter escrito troll vai ter escrito tol é já pensou? eu falei rapidinho ah eu queria troll já pensou ele entender o tol? tá assinado por esquilo né? porque é muito pouco onde a gente mora na parte da flora que a gente mora tem muito pouco assinado por esquilo deixa eu mostrar a caniseta pra vocês o carro tá ali então vai mamar ó é aquela é na hora né? mas é é um tecido né? não é aquelas borracha borracha eu pedi o 13 porque é meu número da sorte e troll e na frente ó eles tão falando o patch da Disney ó e eles tão falando o patch da Disney ó muito bom gostei gostou carinho? muito obrigado senhora natural porque eu não acreditei quando ela falou não faz sentido uma camiseta de cento e poucos dólares quer mais uma máfia? pra uma renovação anual de só quinhentos e poucos dólares e foi mesmo a senhora que ela pediu sem nada pra mim sem nada parece camiseta pirata uma vez assim eu tava me dando uma camiseta do Grêmio de presente a primeira vez que nós nos encontramos tá? paguei caríssimo naquela camiseta só que eu falei eu não sei qual é o jogador que ele admira eu não vou colocar nenhum ela me deu sem número sem nome né? parece uma camiseta pirata sem nada escrito ela falou né? parece pirata eu agradeci mentira mentira eu guardo essa mágoa até hoje mas é não deem presente sem número parece pirata a senhora é pirata comprou na 25 de março de Orlando não eu gosto acho bonito bom nós vamos agora a gente iria passear no centro mas não sei onde ir não conheço nada aqui o centro centro mesmo aqui né? os prédiosão comercial alguém parou colado o gordo não entra vou mostrar pra câmera vou mostrar o papai entrando encostando no carro do vizinho não tem mas nunca nem tu passa aqui se eu forçar eu vou ficar entalado tem que chamar os bombeiros você já pensou que engraçado? vou pular eu falei pra ele você não quer que eu derré? você não prefere que eu derré? vou cair sentado isso aqui vai fazer dói no bumbum né? é é assim que os caras chegam com as coisas como é que você pulou? você pulou acertou o pulo aí desse lado também mas eu sempre que eu tô sozinha com o Ito eu amamento ele aqui depois eu pulo pra frente é que eu sou menor né amor? não é nem questão de gordura não é o tamanho vai travar a coluna olha todo mundo olhando aqui no restaurante parou de frente o restaurante nunca para de frente tá todo ô dó meu deus consegui foi